Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Rádio aqui Castor, eu com mais um vídeo, e pra quem é mais antigo aqui no canal, muito antigo por sinal, sabe o quão eu curto Dragon Age? E os primeiros vídeos, se você for buscar aqui no canal, o primeiro vídeo sim, é sobre uma dica de Dragon Age Inquisition, que na época tinha sido lançada e foi a época que eu mais ou menos montei o canal, e eu sempre curti muito, eu jogo desde o Oranges, e agora aí foi revelado um novo Dragon Age, sem nomes ainda né, visto que Dragon Age não segue aquele nome 1, 2, 3, mas a gente tá chamando de Dragon Age 4 por enquanto, porque não tem um nome fixo nem nada do tipo, e ele foi mostrado estilo a la Elder Scrolls né, mostrou um teaserzinho com a artezinho Dragon Age, também não mostra nome nem nada, única coisa que deixa ali claro, além de alguns tweets feitos por produtores, que sim, Dragon Age tá sendo produzido, e ele vai ser lançado, não sabemos se pra essa, pra próxima geração, ou pra ambas as gerações, mas enfim, o fato é que eu curto muito Dragon Age, e eu quero falar aqui nesse vídeo, coisas que eu espero ver nesse novo Dragon Age, e coisas que podem ser interessantes, serem adicionadas nesse game, para as coisas positivas que já tinham, nos games antigos de Dragon Age né, então eu selecionei aqui pra vocês alguns pontos, vou comentar sobre eles, sobre as coisas que eu gostaria de ver, no novo Dragon Age ou Dragon Age 4, chamem como quiser, então antes de eu começar o vídeo, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, e vamos falar aqui sobre o novo Dragon Age, que eu estou ansioso pra caramba, pena que deve demorar ainda, pra sair. Bem, a primeira coisa, vamos começar com uma coisinha mais estética, a gente tinha no Dragon Age Inquisition, a nossa base, a gente sempre teve né, a área ali que os nossos personagens estão centralizados, só que no Dragon Age Inquisition, a gente tinha umas customizações a mais que a gente poderia fazer na nossa base, adicionar algumas coisinhas novas, mas não era nada muito grandioso assim, e no Dragon Age de novo, eu espero ver a nossa base ainda assim grande, customizável, épica igual a do Inquisition também, só que eu quero ver um nível de customização maior, a gente tinha uma customização muito tímida, no jogo anterior, e eu acho que dava pra fazer uma customização mais interessante, a gente customizar só o seu quarto, algumas coisinhas ali, customizar tudo, áreas novas, customizar cômodos novos, colocar várias, várias coisas que possa deixar a gente se aproveitar mais. Eu gosto muito dessa coisa de customização, de customizar a base, conseguir deixá-la da nossa cara, do nosso jeito, mas ainda é uma coisa super legal de se ver, e é uma das coisas aqui que abre a lista, que eu espero ver uma base customizável do nosso personagem, claro. Segunda coisa que eu gostaria de ver em Dragon Age é mais classes, a gente tinha Mago, Hoogie e Warrior no último game, e o que dava uma diferenciada é que a gente tinha umas subclasses, né, umas especializações, que aumentavam um pouco o número de classes, mas eu acho interessante se pudessem ser implementadas mais classes aqui pra deixar o jogo maior, mais coisas pra fazer, mais indecisões ali pra gente escolher classes novas. A gente tinha uma coisa muito básica, então talvez poderia colocar algumas especializações, sei lá, como Necromancer, como uma classe, e Necromancer com as suas especializações mais específicas, então dava pra aumentar mais ali a árvore de classes, pra gente poder ter mais diversidade, sempre bom em RPGs, a gente teve várias e várias classes, aumenta ali e você consegue escolher qual que está mais de acordo com o seu estilo de game, visto que Dragon Age só tinha três, infelizmente, e só lá pra frente que você se especializava. Outra coisa que eu gostaria demais de ver no novo Dragon Age são personagens dos jogos antigos. A gente tinha o principal personagem do Dragon Age 2 apresentando no Inquisition, e a gente tinha, inclusive, no 2 e no Inquisition, personagens dos outros dos Dragon Age anteriores. E eu quero ver esses personagens novos, não necessariamente, acho que todos deveriam estar na party, ou algo do tipo, mas só de encontrá-lo em algum momento, ou aparecê-lo eles em algum momento como NPC, algo do tipo ali, seria muito legal de se ver. Tem personagens grandiosos, ainda que podem faltar aparecer, Dragon Age, que poderiam voltar, retornar aqui. Outros personagens que poderiam aparecer, que seria bem interessante, o próprio Grey Warden, o nosso personagem principal do Dragon Age Origins, imagina, se ele aparecesse ali de algum modo, dependendo de como for a história, né, ou até aparecer, uma coisa que eu vou falar mais pra frente, o próprio personagem nosso do Dragon Age Inquisition. Seria bem interessante ver isso, e a gente conseguir ver com o novo personagem, o que a gente era no outro jogo, foi uma sensação que eu tive isso no último game, e o que eu gostaria de ver novamente, e ver mais personagens aí, que já apareceram, claro, aparecendo personagens novos e ótimos, não apenas usando personagens antigos, claro, né. Outra coisa que eu quero ver, é em relação aos save games, a gente sempre pôde importar save games dos antigos Dragon Ages, por mais que às vezes a história possa estar desconexa, uma coisa ou outra impactava. E eu quero realmente poder importar o meu save do Dragon Age Inquisition, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre a história, o porquê que isso pode ser muito importante, vou falar mais pra frente aqui do vídeo, e como o save importado seria ótimo. Outra coisa que, pra quem não tem save, gostaria de ver novamente a ferramenta que teve no site do Dragon Age, que você poderia escolher as ações que você acha que você tomou no outro jogo, porque às vezes você não tem o save, ou simplesmente você tá jogando agora e você quer escolher algumas ações que você tomaria no jogo antigo. Tinha uma ferramenta dessa no site que gerava um save pra você, e você poderia jogar pro Dragon Age Inquisition na época. Seria muito bom ver isso aqui novamente, porque o save, uma das características gigantes do game, é você poder importar os saves com decisões que você tomou nos outros games. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história, e o porquê que isso daí pode impactar muita coisa ou não. A história é uma coisa que eu gostaria de ver, e que eu acho que possivelmente vai vir a ser essa história, é uma continuação do que aconteceu lá na última DLC, no final do próprio Dragon Age Inquisition, que deixou margens abertas para muitas coisas. Muitas coisas ficaram aí para o ar, perguntas sem respostas. A gente tinha um personagem ali, que eu não quero dar muito spoiler, mas que ele se tornou um grande vilão, mas ainda ficou em aberto o que aconteceu com ele, e o que pode acontecer. Então muito possivelmente veremos esse personagem como um grande inimigo no próximo game. Outra coisa que eu gostaria muito de explorar, era o Império de Tevinter, a região de Thedas lá, que é uma área que é governada por humanos e é considerada uma nação muito, assim... As maioria das pessoas não gostam de Tevinter porque ela tem escravidão, tem umas paradas muito loucas, tem os magisters, é focada ali em magias de sangue, então é uma cidade vista com olhos tortos, e é uma coisa que nunca foi mostrada em nada da franquia até hoje, só foi mencionada, e sempre que é mencionada por pessoas que não são, o Tevinter é com uma visão crítica dessa área. Então, eu acho que isso vai aparecer nesse game, justamente pelo final da última DLC, visto que aparece uma faca encravada lá logo na região ali de Tevinter, na região de Thedas, seria muito bom explorar essa área. E por isso que eu falei do save importado, porque se for uma continuação mais direta do Dragon Age Inquisition, o save importado vai importar e muito. Em relação a isso, se for essa história, eu gostaria de ver um novo personagem, eu não quero aproveitar o meu personagem antigo, não. Eu quero ser um novo personagem, como acontece sempre em Dragon Age, um personagem que começa lá de baixo, e assim ele vai ganhando status, ou vira o grande Grey Warden, ou o grande inquisidor, ou o campeão, e por aí vai. Então, um novo personagem, eu acho que seria muito melhor do que o personagem anterior do jogo. E com essa nova história, eu acredito que uma nova narrativa de um novo personagem ali, crescendo em meio ali, aquele império de Thedas. Eu acho que por isso, né, a gente teria um novo personagem, porém aproveitando inimigos e alguns contextos da história do último Dragon Age, e assim a gente poderia ver uma coisa que eu falei aqui, um personagem, o nosso personagem do último Dragon Age como um NPC, não sendo a gente. Seria muito da hora cumprimentar isso com o novo personagem. E aqui temos também o mundo aberto, o Dragon Age cada vez vai abrindo um pouco mais, né, e o último ele tem um mundo que eu considero quase semi-aberto, porque a gente tem um mapa que a gente seleciona as áreas que a gente vai, só que essas áreas, elas são gigantérrimas para explorar. É como se fossem grandes blocos de mapas, que a única diferença é que eles não se interligam um com o outro. E agora, simplesmente poderiam fazer isso, acho que ficaria muito mais fácil, com, em vez de você usar um mapa gigantesco, você ter viagens rápidas ali, você poder viajar para vários pontos, várias cidades, várias cidades que eu gostaria de ver também nesse game, e a gente poderia fazer essa viagem rápida, tendo, claro, a nossa base ali em algum local do mapa, como o centro onde vai se reunir todos os nossos personagens. Ver Dragon Age como um migrando para um mundo aberto, coisa que ele já quase fez no Inquisition, seria uma coisa legal, interessante de se ver, e, claro, um mapa denso com coisas novas para poder descobrir, dragões, pelo amor de Deus, por favor, coloquem mais dragões, eu adorava os dragões, e eu acho que vai ter tudo isso inimigos épicos gigantes, em um mundo aberto fica muito mais gostoso de jogar o game. E bem, fora isso, eu espero ver armas e armaduras diferentes, personagens marcantes, quests marcantes, coisas que a gente já tem no padrão de Dragon Age, então isso aqui é uma coisa mais, podemos falar aqui, mais básica, mais genérica, mas sim, cara, é importante isso, ver decisões sendo mais impactantes no game, ver personagens cada vez com mais profundidades, mais opções de romance também seria muito interessante, e essa profundidade que temos nos personagens, e o crescimento dos nossos laços com eles, é o que faz Dragon Age ser incrível junto com a sua história. Então, esse daqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários, se tem alguma coisa aí que vocês queiram adicionar, que vocês gostariam de ver no Dragon Age, novo no Dragon Age 4, eu escutarei e lerei todos os comentários. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, é nóis, até o próximo vídeo, e fui!